Fala galera com a Tucanex, beleza? Bom gente, você sabe um jeito de deixar sua moto sempre limpa? Eu vou te ensinar essa técnica hoje, ela chama vitrificação. Puxa logo essa vinheta, meu irmão! Puxa logo essa vinheta. Bom galera, já cheguei aqui na casa do Michel, ele já tá ali dando um trato na Thanos e depois ele vai preparar ela pra fazer a vitrificação. E vamos saber um pouco mais o que é isso. Puxa logo essa vinheta. Puxa logo essa vinheta. Bom galera, já limpamos a moto, agora a Thanos tá aqui ó, prontinha pra receber o produto ali. Agora a gente vai fazer a vitrificação nela. A gente não né, o Michel que vai fazer, olha lá. Já tá preparando as coisas. Aí ó galera, olha como é que ela ficou limpinha, cara. Ó, dá pra ver até o reflexo da luz, olha isso. Cara, tá impecável, sério, olha isso. Quer ver o paralama? O paralama dá pra ver melhor. Olha isso. O Michel começou a passar aqui o vitrificador. Olha lá, um tubinho ali, tá na mão dele. Ô Michel, então o vitrificador é tipo uma resina né, que você tava me falando. Isso, é uma proteção, como se fosse uma película de vidro. Igual de celular, com proteção de até 3 anos. É tipo um vernizão que vai em cima da tinta. Isso. Mais duro do que o verniz né. É, um pouco mais rígido. E aí ele fica brilhante. Ele evita até riscar, riscar como. Ele evita riscar da facilidade. É, às vezes bate a chave né, no tanque. Com a própria mão mesmo. A mão, a luva, é. O pano né, quando vai. Ele evita esse tipo de risco. E ele não deixa juntar sujeira também né. Não é. Ele fica repelindo a sujeira. Por exemplo, você põe no pó aqui, a hora que o pó cai, o pó sai fora e não fica aí. Não é. A água mesmo, quando molha, ele tira, né, não deixa juntar sujeira. Já dá uma repelhência. Dá uma diferença boa. Inclusive, quando a gente tá pegando estrada, pega aqui na frente assim ó, muito mosquito né. Ele pega no farol, na bolha, nessas entradas de ar, né. Junta muito mosquito, muita sujeirinha, né. Pneu que gruda. É. Aí acaba que vai manchando né, as partes da moto. E aí com a vitrificação ele evita esse tipo de coisa. E aí depois tem outro vitrificador pro plástico né. Isso. Então o que é só pra plástico também dura três anos também. Três anos também. Isso. Aí vai no retrovisor. É. Painelzinho aqui, atrás da bolha. Isso. Uma seta. Seta aqui ó, essa partezinha aqui do lado ó, da entrada de ar. Vai ficar chique o negócio. Tchau. 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 Essa aqui é a microfibra normal que a gente encontra em todo lugar, até supermercado E essa aqui é do Michel, é a pele de raposa, olha que louco, cara, ela é mais fina, né? Isso, é um tecido japonês, dá até 15% a mais de brilho do que a comum, já consegue nivelar Essa, você coloca aqui uma do lado da outra, olha a diferença, é muito diferente, e aí Olha o papelzinho lá, vem tudo do Japão, olha que doideiro Bom, mas é isso aí galera, então, vitrificação na moto, resumindo, é tipo uma resina que fica por cima da resina, né? E ela deixa mais duro, né? Uma proteção mais firme em cima da moto e que também repele sujeira, então ela protege de risquinho, até mesmo quando você vai passar um pano na moto, ou bate a chave, alguma coisa assim, e repele sujeira, então mesmo se você não lavar a moto, ela vai continuar limpa, né? Ou fácil de limpar E se sujar, fica muito mais fácil tirar a sujeira, né? Obrigadão, vou deixar o teu número pro pessoal aí no vídeo Quem quiser lavar a moto, tem três tipos de lavagem, né? Isso, a intermediária, a intermediária é a premium pra moto grande E a básica é pra moto pequena E aí tem também a vitrificação, cristalização Bom galera, então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, valeu, falou! E aí